Já pintou, o torcedor gostou, está impedindo o partido do Rodrigues Ele meteu com o partido pela ponta, não está impedindo Passou o pé uma vez, duas em cima da bola, vai levantar Levantou, na boca do gol, Daniel de cabeça, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol, tá lá GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Santos Leandro Damião, na camisa dele, ele conhece o caminho do gol Levanta, 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 torcedor Santista levanta, come para paz A festa que ela é toda sua Está jogando e começou com o Caju, driblando Rolou a bola, então, na partida, o Rodrigues, o Argentino O Gringo passou uma vez, duas vezes, o pé em cima da bola Se livrou da marcação, levantou no primeiro pau Apareceu o Leandro Damião Desvia de cabeça, a bola bateu, mandou no zagueiro E foi morrer no fundo da rede de Marcelo Lomba É a primeira fatura do jogo, em cima da marca de 10 minutos Jogados neste primeiro tempo do jogo Tem bola nessa cola do Bahia Tem bola na rede de Marcelo Lomba A primeira fatura do jogo Leandro Damião, Leandro Damião Nove a camisa dele, ele conhece o caminho do gol Está lá no placar Santos 1, Levanto, torcedor Santista 0 para o Bahia Tem bola na rede de Marcelo Lomba, ele conhece o caminho do gol